A cooperativa admite qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica de qualquer segmento da sociedade. Desde que ela integralize o capital. Desde que ela integralize, exatamente. E a integralização desse capital, ela é feita, nós temos um, cada cooperativa tem o seu valor, mas são valores pequenos inicialmente. O que acontece? Acontece que para a cooperativa ganhar robustez, ter corpo e ter capital, ter recurso para poder emprestar, poder operar, ela precisa fazer captação. Então a cooperativa funciona basicamente como uma instituição financeira normal, como qualquer outra. Ela capta no mercado, ela empresta, ela tem repasse de verbas do BNDES, do governo federal, fundos obrigatórios, nós temos todos os produtos. Se a gente fosse fazer uma conceituação aqui, a grosso modo, as cooperativas de crédito, Generoso e Ivan, seriam bancos em que todos os clientes são também seus associados e que têm melhores juros na captação de recursos e que todos participam dos lucros no final do ano, poderíamos dizer que é um banco especial a cooperativa? Olha, o conceito que você usou é perfeito. A cooperativa de crédito é uma instituição financeira, que eu não posso falar que é banco de maneira nenhuma, mas é uma instituição que trabalha em benefício do seu cooperado. E toda a sobra que ela tem, o resultado do ano dela, que nós chamamos de sobra, e que o mercado chama de lucro, toda essa sobra é revertida em favor do cooperado. Ou para ele reinvestir ou para ele sacar. Logicamente que nós, como gestores, solicitamos, encarecidamente, desesperadamente, ao nosso cooperado, que ele reintegralize toda a sua cota, que a cooperativa vai pegando robustez, vai ficando grande. Para maiores investimentos. Para maiores investimentos. No ano seguinte nós temos muito mais capacidade de atendimento. O tratamento tributário hoje no Brasil, dispensado às cooperativas, principalmente às cooperativas de crédito, que é o caso da Credmark, é o ideal hoje no Brasil? Olha, nós tivemos uma grande evolução. O único sistema de cooperativas que teve uma lei específica foi o sistema de cooperativismo de crédito, que foi a Lei Complementar 130, aprovada recentemente. E essa lei nos deu, ela regulamentou uma série de fatores do cooperativismo. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. Então existem ainda alguns itens em que são questionáveis. A definição do ato cooperativo ainda é um problema, tanto para a Receita Federal, quanto para os legisladores. E o judiciário também fica nessa meio... Então não está muito definido. É preciso ainda melhorar esse marco regulatório para as cooperativas. Embora evoluímos muito. Alguns municípios, inclusive, cobram impostos das cooperativas. O caso do ISS, que é o Imposto Específico dos Municípios. Isso é legal? Não, isso não é legal. Isso é por lei federal. As cooperativas são isentas de IOF. E de ISS também. Desculpa, de ISS. E nos casos em que há cobrança, se chegar à via judicial, invariavelmente, já temos inclusive jurisprudência, que dá ganho de causa, sem problema, para as cooperativas. Quais os riscos de se investir numa cooperativa? Os riscos de investir numa cooperativa são os mesmos riscos de você investir num negócio, ou numa instituição financeira, ou num banco. O mercado, a crise mundial. O mercado, embora nós tenhamos hoje... Para vocês terem uma ideia, o sistema cooperativo hoje tem no fundo garantidor 250 mil reais por CPF garantido. Olha só. Então, é o mesmo valor dos bancos. Recentemente, nós tivemos um exemplo que eu ia te dar. Os bancos considerados médios pelo Banco Central, quantos bancos que fecharam, que faliram nos últimos cinco anos? Verdade, vários bancos. Houve uma crise no mercado e foi liquidado. O Banco Central liquidou realmente muitos bancos. Não houve nenhuma cooperativa que deu problema sério que o cooperado ou alguém perdeu dinheiro com ela. Ivan, ainda há pouco, o Generoso nos falou de cinco cooperativas de crédito que já atuam no estado do Acre. O mercado absorve outras cooperativas? O número de cooperativas per capita? Existe um número ideal? Como é que é isso daí? Não, não. O mercado absorve, sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe uma tendência muito grande no mercado financeiro, em qualquer mercado, de união, de fusão, de incorporações de cooperativas. E o futuro é esse. Nós estamos percebendo isso, que podem ser criadas várias cooperativas, mas o Banco Central hoje está limitando um pouco a liberação de novas cartas, que ele estava falando assim, se na região em que você atua, você quer abrir uma cooperativa e já existam, agregue-se, filie-se a essa. O Banco Central também regulamenta a criação. Também regulamenta isso. A sugestão que o Banco Central dá é o seguinte, se filie a uma cooperativa já existente, que você já vai ganhar pelo menos o tempo que essa cooperativa tem de existência e experiência. Sensacional. Generoso, como é que você definiria o cooperativismo hoje? Para quem não conhecia e que a partir dessa entrevista passa a conhecer um pouquinho mais, é claro que o tema é riquíssimo e a gente não consegue exauri-lo nesses poucos minutos aqui no Gazeta Entrevista. Mas como é que você definiria hoje a cooperativa, o cooperativismo de crédito? Nós falamos tudo na questão de cultura e de conhecimento. As pessoas desconhecem totalmente como funciona a cooperativa, o que é o sistema. Então o fórum veio para tirar todas essas dúvidas. População em geral, empresários, comerciantes, funcionários públicos, tiraram essas dúvidas. Nós, quando criamos a nossa, nunca imaginávamos que chegávamos onde estamos hoje. Então a dificuldade é essa mesmo, é conhecimento. Então as pessoas desconhecem totalmente, eu digo aí que a culpa não é deles, é nossa, que nós deixamos, nós estamos aí no mercado, nós vamos há 14 anos, deixamos de fazer essa parte de divulgação. Como funciona? O que é isso? Eu vincular na PM com algumas pessoas, vocês estão brincando de fazer banco, isso é um banco, como funciona? Tem segurança? Tem liquidez? Então eu digo para eles, o trabalho de divulgação, ele tem que ser todo dia, no cotidiano, no dia a dia, lá no futebol, lá na igreja, lá na comunidade, enfim, para divulgar como funciona o sistema. As pessoas já estão se rendendo de que o sistema se cobre, o sistema que vai ter o melhor para todas as pessoas, inclusive para os empresários, comerciantes e servidores públicos. Olha, amanhã das 8h45 às 10h30, haverá o painel, o cooperativismo de crédito no Brasil, desafios para a região norte. Participantes, Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB, Abelardo Duarte de Mello, sobrinho, diretor de desenvolvimento organizacional do SICOB, e Paulo César Rezende Carvalho Alvim, diretor técnico do SEBRAE Nacional. Um bom momento para quem quiser conhecer mais do cooperativismo. Ainda há vagas, por exemplo, para esse painel, Ivan? Nós tivemos uma grata surpresa, foi aberto no site o número de inscrições, que já extrapolou, então o site está travado, não está conseguindo mais fazer inscrições via site. Mas a entrada não vai ser barrada, se alguém quiser participar, nós estamos convidando a participação. Mesmo que fique de pé ali, não tenha mais cadeia. Vamos participar, vamos aprender de cooperativismo, que o futuro é da união, o futuro é da cooperação. O Bill Clinton falou que as vias políticas em qualquer estado, em qualquer país, invariavelmente, elas levam à separação. E o futuro é da união. Então, quem conseguir patrocinar a união, quem conseguir fazer as pessoas se unirem em prol dos seus objetivos, em prol do seu desenvolvimento, é que terão o futuro do mundo nas mãos. E o cooperativismo tem conseguido trabalhar para isso e tem feito um trabalho maravilhoso em cima desse sentido. O quarto fórum, o SICOB, acontece até sexta-feira, vai até às 20h45min de sexta-feira. Um encerramento na sexta, 17h, depois vai ter até um amistoso de futebol, com vários painéis, vários debates, durante esses próximos dias. Começou exatamente hoje, amanhã é o dia inteiro e na sexta-feira o dia inteiro, sempre lá na FAAL. Lembrando que dia 17 de outubro, amanhã, é o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Generoso, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado. Satisfação. Ivan, foi um prazer imenso. Prazer é todo meu. Deixa eu só botar a cereja no bolo. No bolo. Eu sempre falo, eu sempre comento que é o seguinte, o cooperativismo de crédito é o lado bom da força. Nós que trabalhamos com isso e que nos dedicamos a isso, nós sabemos o quanto isso pode melhorar a vida das pessoas e o quanto isso tem feito, principalmente pelas comunidades onde nós atuamos. Nós temos conseguido resultados espetaculares, se não tivesse mais tempo eu estaria falando um monte de casos aqui. Então, venha para o lado bom da força, faça parte do cooperativismo, aprenda sobre cooperação. Se você tiver algum interesse de participar da gestão de uma cooperativa, aprenda. A Confebras é uma instituição brasileira que tem vários cursos online falando do cooperativismo. A OCB tem muita coisa. A OCB do Acre é muito ativa, com o Valdemiro aqui, que é o presidente da OCB local, é uma pessoa bastante ativa nessa parte. Então, nós temos muito o que aprender e o mundo está se abrindo para nós. Nós temos que ocupar esse espaço e fazer jus a essa confiança que nós estamos tendo hoje no mercado e da população. Obrigado mais uma vez, Ivan. Parabéns. Só para finalizar, as cooperativas representam a força da união das pessoas em torno de objetivos comuns. São agentes que promovem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atuam. Essa foi uma das belas definições que eu vi sobre o cooperativismo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri